Conversas ao assunto, terceira parte, muito boa noite! E esta noite tem sido absolutamente maravilhosa, mas não se preocupe que ainda temos muitas mais surpresas reservadas para si até ao caíra da ficha técnica. É o caso do convidado que se segue. Ele é carismático, é poeta, é guineense e promete declamar esta noite. Olívio, prepara o piano. Senhoras e senhores, um forte aplauso para Emílio Tavares Lima. E aí, tão bom, tão bom! Para si! Obrigado! E para si! Muito obrigado! Isto são os teus últimos trabalhos, Emílio. Este é o mais recente. Este é o mais recente, a perda do estuário. Emílio, antes de mais, bem-vindo ao Conversas ao Sul e antes de mostrar esta perda do estuário lá para casa, deixa-me de dar-te os parabéns pelo trabalho maravilhoso que fazes. Obrigado. Que é um recolher do que é a história através da escrita da Guiné-Bissau, do teu país, que à distância acredito que tanteamos, porque tu vives em Edimburgo, na Escócia. Este trabalho é um trabalho quase de recuperar a história, recuperar o que é a Guiné-Bissau. Antes de mais, muito obrigado, David. Muito obrigado, Conversas ao Sul. E muito obrigado ao público. Esta perda é uma liga que a gente tem. Ah, são amorosos, eles são os queridos. São assim, senhor. Exatamente, como disse, e bem. Eu herdei da minha avó, que era uma idímia contadora da história. Entretanto, nós passávamos as noites à volta dela e sou o filho do meio de 22 irmãos, entretanto, e eu herdei. Quantos? 22 irmãos. Dão-se todos bem? Sim. Ah, boas, 22 irmãos. E sim, assim, David, é um trabalho que tenho feito, não só a nível da ficção, a prosa poética. Este é o teu segundo romance, a perda do estuário. Fala aqui do Arthur, que é um soldado que está a atravessar um período muito conturbado da história, é também recuperar, talvez, uma terapia feita a um período que foi muito difícil. Exatamente. Nós, a história da independência da Guiné-Bissau tem muito para se contar, para se explicar e contar às pessoas. Eu não vou pela parte política e tentei narrar, mas com o pendor da poesia que deu, há um livro muito saboroso de gostar. Pelo menos é o que os leitores dizem. Está aqui recomendado, está aqui recomendado. Emílio, tu, além de escreveres, gostas também de contar histórias, tal como dizias, uma tradição que recuperaste da tua avó ou que veio contigo a partir dela. Eu não posso deixar-te ir embora sem fazer-te aqui um bocadinho. Um minuto, nada mais. Estás à vontade, a casa é tua. E eu aproveito. Acompanhas, combinado? O Olívio vai-te acompanhar ao piano. Só levantei-me porque gosto de dizer de pé. E aproveito, neste momento, nesta sala, tenho a minha musa, uma das musas, porque digo, tenho a Guiné-Bissau e a minha esposa, que me motivam a escrever. Homenageá-la. Ela está nesta sala. É de Viges Freire Monteiro. Eu sou a partícula ínfima, a célula e a molécula tua. De ti, quanto mais longe, mais profundas são as saudades e os desejos. Amo-te incondicionalmente. Cada noite que a mim cai, levanto e enfrento o silêncio, que aviva o dilema poético, a eterna ânsia do papel branco, por vezes, com inspiração, em sulavanco. Tantos murros na ponta da faca dai, tantos puxões de orelha da vida levai. Por ti, tantas salivas e insónia suportai. Por ti, tantas batalhas com alas travai. Por ti, contra gigantes e titãs lutarei. Por ser fragmento teu, todas as picadas e pancadas, todos os maltratos e distratos, angústias, injúrias e punúrias, tudo porque passas, juntos sofremos. Assim é o meu amor por ti. O amor que eu nutro por ti é o amor que na alma dói. Caio, mas levanto e insisto. Chorro, canto, grito e resisto. Musa, esposa minha, calar-me enquanto sofres, nunca sou pedaço teu. Obrigadíssimo a todos. Que muda a menina! Uau! Uau! Emílio! Emílio! Quarenta milhões de pessoas que viram este momento. Quarenta milhões! Não, não pretendo divorciar, estou satisfeito por isso. Já percebemos que sim, com muito orgulho. Que bonito, caramba! Foi tão bonito. Muitos parabéns. É preciso ter coragem, puxa, para vir à televisão e falar assim com tanta paixão. Já percebi que estás mesmo apaixonado. E ela escondeu. Não se escondeu não, que eu estou a vê-la daqui. Está ali no nosso público. Emílio, vamos chamar o próximo convidado que se vai juntar a nós nesta conversa. Aqui nos sofás. Ele, desde cedo, começou a desenhar...